No Tag de Volta e Curizada, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre Abubacar, só que não no Grêmio, né? Abubacar entrou na mira do Botafogo, isso foi dito pela imprensa lá da Turquia, mas também vamos falar sobre a procura do Grêmio por um centroavante para metade do ano. Além do Grêmio já estar querendo reforçar suas agas, sua defesa com lateral esquerdo, zagueiros, o Grêmio ainda busca um grande nome para centroavante, ou então um centroavante, nem que não seja o grande nome, mas que tenha um centroavante. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o Abubacar, o caso do Abubacar é uma novela, porque a imprensa turca mais uma vez coloca Abubacar em um outro time brasileiro, dessa vez o Botafogo, porém foi descartado pelo Botafogo que teria qualquer negociação em andamento por Abubacar, não existe isso. Abubacar que tinha sido afastado do Besiktas pelos seus problemas extracampo, porém já se reintegrou à equipe e é um jogador que está tentando um espaço em algum outro clube. O que está acontecendo no momento é a imprensa turca lançando ele em alguns times, o que parece ser um pouco curioso para nós é por que no Brasil, por que essa insistência de colocar Abubacar no Brasil? Não sei realmente o motivo, se realmente teve alguma grande conversa do Abubacar com o Botafogo nessa última semana, se o Grêmio naquele momento estava muito próximo, e o que aconteceu que não andou foi a questão financeira, isso tudo são dúvidas que ficaram no ar sobre o Abubacar que era um grande nome e com certeza seria este grande jogador para a nossa centroavância, seria o grande centroavante. Com isso, o Grêmio não para por aí, o Grêmio também está sondando outros jogadores e continua sondando o mercado de fora do Brasil. E o Grêmio foi atrás do jogador do AEK, não sei como fala o nome desse time, mas o nome do jogador é o Niklas Eliasson, ele está no radar do Grêmio, Niklas Eliasson, é um jogador que continua no radar do Imortal Tricolor. A informação vem lá do Cagliado Ornelis, é que a informação sobre esse jogador é de que ele tem 28 anos, que o Grêmio ofereceu uma proposta para contratar ele, lembrando que ele tem cidadania sueca e também brasileira por conta dos seus pais, ele não ocuparia a vaga de estrangeiro. Porque ele também tem a cidadania brasileira. O Grêmio realizou uma investida junto ao clube AEK, do Atenas, pelo empréstimo do jogador até o final do ano, com opção de compra fixada. O Grêmio pagaria pelo empréstimo do atacante por uma temporada. Porém, além disso, a proposta que a diretoria fez para o atleta seria de arcar com a integralidade dos vencimentos do jogador. Os salários do atleta não eram elevados, em comparação com outros do elenco. Porém, essa tentativa do Grêmio ocorreu no início de fevereiro, antes de acontecer a contratação de Pavon junto ao Atlético Mineiro. Com isso, o Grêmio acabou desistindo oficialmente de contratar o jogador Eliasson. Então, as tratativas não avançaram por conta do AEK da Grécia. O clube grego não quis liberar o jogador pelo curto tempo da janela para buscar uma reposição para o seu clube. E também por priorizar a disputa do título do campeonato local. Com isso, o Grêmio acabou não contratando Eliasson. Eliasson, que é o jogador do AEK lá da Grécia. Vocês conheciam esse jogador? Acho que seria um bom nome. 28 anos. É um jogador que não é centroavante, né? Ele não é centroavante, só para deixar bem claro para vocês. Ele é jogador estilo... Como é que eu posso dizer para vocês? Ele é um estilo Pavon, digamos assim. É um estilo Pavon, né? O Pavon joga pelas três. O Eliasson é a mesma coisa. Joga de um lado, joga do outro. Não é aquele cara de área. Não, é o centroavante de área. Mas é um bom jogador do ataque. Pro ataque. E o Grêmio acabou aí não avançando, mas não saiu do radar. É um jogador que poderia, sim, ainda ser contratado pelo Grêmio. Então, Niklas Eliasson, para reforçar o setor ofensivo do Grêmio. Ah, mas o Grêmio precisa de centroavante. Centroavante que é necessário para o nosso time. Mas ele joga no ataque. Ele joga nas três. Joga com meia atacante. É um jogador versátil. Então, é isso que a gente diz. O Grêmio precisa contratar reforços. Precisa de grupo. Meio do ano, tchau Jotape Galvão. Teremos Diego Costa, André Henrique, de centroavante. E quem sabe a gente possa perder até outros jogadores. Então, por isso que o Grêmio avalia alguns nomes, né? E sobre centroavante, outro nome é o de Rodrigo Muniz. Que o Grêmio tentou, né? Lá atrás, inclusive o jogador quis jogar no Grêmio. Rodrigo Muniz, lá do Fulham, travou na liberação com o clube do Fulham. Porque o jogador estava com interesse de jogar no Grêmio. Essa é a informação. Travou, cara. É mais um nome, mais um jogador que não teve a sua liberação pelo clube. O entrave estava aí no valor exigido pelo Fulham. Que fixou aí em 8 milhões de euros o preço para negociar o Rodrigo Muniz. Então, essa quantia foi considerada fora dos padrões financeiros do Grêmio. Então, com isso, o Grêmio não conseguiu a liberação dele para vir por empréstimo ou por um valor menor. A diretoria do Grêmio, consciente da necessidade de reforçar a posição de centroavante, enfrenta o desafio de encontrar um jogador que se encaixe nesse perfil. E para a metade do ano, poderemos ter uma grande novidade. Mas o Grêmio briga com os outros times também para que isso aconteça. Beleza? Morizado, deixa o teu likezão, fortalece aí bastante, comenta o que vocês acharam desses nomes. E, realmente, cara, o Eliasson, o que vocês acham desse jogador? Não conheciam? Bom, eu não conhecia. Vou dar uma olhada melhor aí neste jogador que o Grêmio aí tem no seu radar. Valeu? Um abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.